Marechal Deodoro da Fonseca exerceu a presidência entre 15 de novembro de 1889 e 26 de fevereiro de 1891, na qualidade de chefe de governo provisório, que não possui vice-presidente, ou seja, ele era um maduro da vida. Um criminoso. Com a promulgação, em 24 de fevereiro de 1891, da primeira Constituição Republicana, as eleições brasileiras para presidente e vice passariam a ser pelo voto direto. A Constituição determinava ainda que, excepcionalmente naquele primeiro mandato, Esses cargos seriam eleitos indiretamente, ou seja, pelo Congresso Nacional, que elegeu em 25 de fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto para presidente e vice-presidente, respectivamente. Foram formalmente impulsados no dia seguinte. Aliás, depois disso, o Floriano Peixoto exterminou uma cidade inteirinha chamada Canudos. E você? O que pensa sobre a república? Será que realmente nós estamos no regime democrático? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E aí E aí E aí